Música A vereadora Elisa Representa Taubaté participou da sexta edição do evento Conexidades, realizado em Jundiaí por uma parceria que envolve a União de Vereadores do Estado de São Paulo para discutir o futuro das cidades. Ela e o vereador Serginho estiveram no encontro no dia 16. Foram muitas as reflexões levantadas lá e o vereador Serginho falou também da questão do quanto é importante esses eventos para a nossa atuação mesmo, para qualificar a nossa ação. Foi excelente para a gente ver mesmo a potência que é uma Câmara, a responsabilidade que é uma Câmara de Vereadores e o quanto que a gente tem inclusive esses órgãos, o Tribunal de Contas, pode nos ajudar, contribuir com a nossa ação fiscalizadora através dos seus relatórios, relatórios minuciosos, criteriosos. Uma coisa que eu anotei, que eu achei extremamente importante também, foi a questão do diálogo. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, por muito tempo eram órgãos que não tinham esse diálogo com Câmara, com gestão pública, mas é extremamente importante esse diálogo.